Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre e canal Intervenção Imperial. Neste domingo nós teremos a segunda edição da Aclamação à Família Imperial Brasileira. Nós estaremos na sede da Pró-Monarquia, Ruitaples 873, Pacaembu, São Paulo, aclamando a volta da Família Imperial ao comando do nosso país. Vamos juntos acreditar que o Brasil possa ter a Família Imperial guardando a Constituição e fiscalizando os políticos para que eles nunca mais metam a mão no dinheiro público. Estamos mudando o governo, mas a chefia de Estado pode estar com a Família Imperial e por que não? O Brasil precisa de um norte, de pessoas que possam verdadeiramente unir o Brasil. E é isso que a Família Imperial simboliza. Vamos juntos! Ruitaples 873, Pacaembu, o evento é gratuito e contamos com a participação sua, dos seus amigos e familiares. Às 3 horas da tarde, 6 de janeiro, domingo, mais uma aclamação à Família Imperial Brasileira. Um grande abraço!